Olá, amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês mais um vídeo de Subway Surfers Transilvânia e como prometido naquele vídeo de início do World Weekend, se vocês apoiassem com mais 200 gosteis eu trazia a segunda parte, cá estou. E galera, me dediquei demais, joguei muito Subway Surfers apesar de eu estar jogando muito também o Injustice, como eu falei para vocês, está rolando um evento lá no jogo muito bacana mas eu joguei muito, principalmente de madrugadão, vocês não tem noção, teve um momento que minha namorada foi dormir, porque ela está jogando muito Injustice, vocês não estão ligados no vício da menina eu peguei e comecei a jogar lá pela 1 da manhã, fiquei até umas 3 da manhã jogando Subway Surfers coletando nomes de personagens e cheguei até o último, olha só, que é a nossa linda Olivia que é uma personagem, inclusive, que minha namorada gosta demais, ela é da atualização de Moscou, se não me engano vamos dar uma olhadinha aqui, não, Moscou não, é de Vancouver, confundi, Moscou é a Alex inclusive a Alex, que é uma personagem rara, nunca aparece em World Weekend, já apareceu no World Weekend desta semana olha que linda a Olivia aqui, muito bonita, até a segunda roupinha aqui dela também, que eu não tenho comprada vamos com a roupinha normal e vamos lá então para o gameplay completar aqui e galera, depois eu mostro para vocês o que eu ganhei, ou vou mostrar agora, deixa eu mostrar agora antes que eu esqueça, vou mostrar para vocês tudo o que eu ganhei, eu salvei aqui print das melhores coisas que eu ganhei, tá? Quando teve algum personagem que foi coisinha muito nada a ver tipo, ah, ganhei uns scoreboosters, ganhei umas pranchinhas de nada, aí eu não tirei print mas essas foram as recompensas boas, olha só, 10 mil moedas, 6 mil moedas, tudo com double up, tá? 16 mil moedas, 4 chaves, olha que maravilha, 30 pranchas, isso aqui foi uma quantidade muito grande de pranchas por isso que eu salvei, 6 mil moedas, 10 mil, olha só, 4 mil, 4 mil, 4 chaves de novo rendeu esse final de semana, hein? 16 mil, 4 mil aqui, mais 6, 16, 10, 40 mil moedas olha que louco, que da hora isso aqui, 4 mil moedas, 40 mil de novo, olha só só esses dois de 40 mil já deu quase um jackpot, hein? 4 mil moedas, 6 mil moedas, mais 4, 10 mil, 6 chaves, olha que animal isso aqui foi minha namorada que abriu uma Super Mystery, que foi a do personagem anterior muito louco, né? Que recompensas ótimas, galera fiquei num lucro absurdo esse final de semana então não esqueça de jogar o seu Subway Surfers nos eventos de final de semana é realmente o melhor evento do Subway Surfers, pois é o tipo de evento que se você capricha você se dedica, você ganha recompensas boas diferente lá de sexta-feira, que às vezes você joga, joga, joga e não acha Super Mystery Box aqui não, vocês viram a quantidade que eu abri de Super Mystery Box e como é comum vir prêmio ótimo em Super Mystery Box, cara nas caixinhas douradas é muito, mas muito comum você ganhar pacotes grandes de moedas ganhar bastante chaves então vale muitíssimo a pena você estar jogando no sábado e domingo o Subway Surfers e valeu pelo apoio que vocês deram naquele primeiro vídeo começando esse World Weekend valeu mesmo, vocês são feras e não esqueçam, claro, de apoiar esse vídeo aqui também se esse vídeo receber bastante apoio eu vou saber que toda atualização vocês querem que eu faça pelo menos um ou dois vídeos aí mostrando o evento de final de semana então, seu joinha aqui embaixo agora não esquece, viu? vai agora aí embaixo tocou no gostei? vou dar um tempinho fez isso já? então valeu brigadão é só em segundinhos mesmo que você leva pra deixar seu joinha e também compartilha o vídeo se possível, né? compartilha no seu Facebook, Twitter, grupo de WhatsApp agradeço muito se puder fazer isso e galera, comentem aqui embaixo qual foi a melhor recompensa que vocês ganharam nesse evento de final de semana pra mim foi aquelas de 40 mil moedas e aquele de 6 chaves ali que eu ganhei com o Double Up, tá? comenta de vocês qual foi as melhores recompensas que vocês ganharam e também comenta se vocês compraram algum personagem nesse final de semana eu não precisei comprar nenhum, tá? completei todos aqui sem precisar comprar nenhumzinho mas é que também, né galera? eu tenho personagem pra caramba seria até estranho se eu tivesse que comprar algum personagem aqui neste World Weekend e teve muito personagem raro aqui pra vocês estarem comprando então, além de valer a pena o World Weekend pra você ganhar Super Mr. Box e tal ganhar boas recompensas também é muito bom se você já tem moedas pra você comprar personagens então, tivemos aí o Zombie Jake tivemos a Alex de atualização passada também que ela é muito rara galera, achei muitas chaves no gameplay também a atualização aqui da Transilvânia tá bacana pra achar chave não é a melhor que eu já vi até hoje mas ela tá sim muito bacana eu encontrei várias chaves no meio de gameplay não foi nada difícil encontrar algumas aí consegui uma quantidade muito boa e este evento aqui eu ter jogado tanto ele vai fazer com que no final dessa atualização eu saia no lucro provavelmente mesmo eu tendo gastado muitas moedas recentemente comprando a prancha Hot Rod que vocês vão ver logo aí no vídeo que eu vou postar pra vocês então, muito bacana, viu galera? e faz muito tempo que eu não completo por inteiro um World Weekend, cara faz muito tempo mesmo faz acho que meses que eu não completo porque a maioria das vezes eu vou lá pra casa da minha namorada a gente fica jogando muito no Xbox 360 eu acabo não jogando tanto o Subway Surfers eu coleto só as letras de alguns personagenzinhos e dessa vez eu fiquei em casa o final de semana inteiro junto com ela aqui, né? na minha casa e cara, aí eu completei esse World Weekend inteirão porque vocês também apoiaram o vídeo, é claro então valeu aí, galera teve alguns momentos que eu me frustrei que eu peguei Jetpack cara, não pegue Jetpack quando você tá querendo completar o World Weekend você vai se estressar porque você vai lá pega o Jetpack aí, cara, sério teve várias vezes que eu peguei e daí, opa olha lá embaixo a letrinha bonita é isso mesmo aí você se frustra pra caramba é a mesma coisa que você pegar Jetpack nos eventos de sexta-feira às vezes demora, demora parece ser uma Super Mystery aí quando você tá lá no alto no Jetpack aí aparece uma desgramadinha lá douradinha, brilhando nos trilhos lá embaixo e você não pode pegar só fica olhando ela passar então, se você tá jogando o final de semana fica a dica pra você não pegue Jetpack senão você vai se frustrar por isso que vocês vão ver aqui no decorrer deste gameplay eu vou pegar e vou evadir não vou pegar os Jetpacks e é muito legal o evento de final de semana mas o motivo é você ficar aí jogando com personagens que você nem lembra direito que existem, cara porque o Samba aí tá com tantos personagens hoje em dia que às vezes você esquece de jogar com uns personagens que até que são legazinhos então é muito legal por mais esse motivo não tem por que não jogar final de semana claro o único motivo que às vezes pode impedir de você jogar final de semana se você tá começando a saber se força agora perdeu o seu progresso, talvez aí é meio chato porque você vai ter que ficar pulando o nome de personagem daí ou você gasta moeda pra ficar comprando personagem ou você vai ficar gastando muita chave pulando o personagem por isso que vocês sabem, né? se você não quiser completar o nome de tal personagem é só você pegar e você pular por algumas chavezinhas mas é meio chato, complicado, né? porque chave é uma coisinha tão boa pra gente você ficar gastando poucas que seja já é de dar aquele aperto no peito, né? mas você tem essa opção aí nos eventos de final de semana de você pular o nome de algum personagem que você não tenha pra completar olha só o i ali só vai faltar o a e a gente termina aqui este World Weekend por completo e galera mais uma vez tive problema com o desafio diário, tá? tive que entrar no jogo aí eu tava até coletando letra, sabe? dava ali aquele barulhinho pluf, e coletou a letra dava aquele efeitinho de que eu coletei uma letra invisível, né? aquela chatice de sempre e ainda assim coletando a letra invisível não contava aí eu tive que sair do jogo entrar de novo pois bem, né? aquele negócio ai, ai, ai não vou nem me estressar de novo embora eu tô chateado mas pelo visto, né? pelo games não tá nem aí eu vou ficar a atualização inteira com esse problema lembrando mais uma vez tem gente que vem falar Martela, acho que essa não tem o iPhone isso aí é só no iOS não, galera tem gente com Android com Windows Phone também com esse problema só que não é todo mundo que tá tendo são algumas pessoas são casos isolados não é tanta gente como era na atualização de Havana, por exemplo e olha só completei a Olivia último nome do World Weekend legal, cara e eu acho que é uma das primeiras vezes se não for a única, hein? que eu completei realmente todos os personagens do World Weekend se eu não me engano a outra vez que eu tinha completado todos os personagens eu tinha pulado alguns eu não tinha comprado alguns personagens então é a primeira vez eu acho em que eu completei realmente todos os personagens eu já tinha eles eu também não precisei comprar nenhum isso eu tenho certeza foi o primeiro World Weekend que eu não precisei comprar nenhum personagem todos eu já tinha foi só alegria foi só ir selecionando e usando eles no Gameplay galera, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo se você tiver prints do que você ganhou de bom nesse final de semana manda pra mim pelas redes sociais eu vou ter todo o prazer do mundo em conversar com você e ver o que você ganhou no final de semana então manda os prints você ganhou um pacotão grande de moeda? ganhou um jackpot? ou ganhou muita chave? manda print screen pra mim aí nas redes sociais que estão aqui embaixo do vídeo já aproveita e me acompanha nelas aí a gente troca uma ideia por lá muito bacana mesmo se você puder me acompanhar nas redes sociais e bom, vamos bater ali na frente já? vamos bater né já que a gente completou o nome da Olivia aqui vamos abrir a última Super Mister Box peraí, deixa eu só coletar mais umas moedinhas deixa eu chegar nas 4 mil moedas aqui aí eu fico feliz aí a gente pode encerrar este Gameplay beleza, vamos bater ali na frente aí a gente encerra e vamos ver o que eu vou ganhar bom, tem uma Super Mister Box tem uma Mister Box normal aqui e olha só 38 nomes foi esse final de semana contando com a Olivia aqui 2 mil moedas dessa vez eu vou usar do Bump embora várias vezes eu usei e olha quantas moeditas lá em cima show de bola até sumiu agora o evento aqui porque eu completei todos os nomes deste World Weekend galera, se esse vídeo aqui passar dos 200 gosteis num próximo World Weekend aí futuro eu trago pra vocês mais vídeos quando for possível e se você assistiu este vídeo até o final você vai comentar deixa eu ver o que você comenta aqui embaixo do vídeo pra eu saber que você assistiu até o final vamos ver comenta aqui embaixo do vídeo World Weekend é top hashtag World Weekend é top comenta aqui embaixo do vídeo pra eu saber que você assistiu até o final que eu vou te mandar um valeu pras primeiras pessoas que mandarem isso eu mando valeu cara por ter assistido então comenta aqui embaixo World Weekend é top bom galera vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui